Pois é, Vera, tudo pronto então agora para essa sessão que não é mais de debate não, é de votação mesmo. A sessão de debate foi encerrada ontem com essa aí demonstração de força do governo, com duas votações importantes. Primeiro foi, havia então essa votação de retirada de pauta, de um requerimento que pedia retirada de pauta, em que o governo conseguiu 331 votos, ou seja, bem acima do que ele precisa dos 308 votos para a aprovação da reforma da Previdência. E na sequência houve também uma outra votação de requerimento, em que havia esse questionamento sobre o encerramento da discussão e início de votação. A oposição defendia ainda continuar um pouco mais a discussão. Nessa segunda votação o governo conseguiu 353 votos. Então são indícios importantes aí de que existe um número expressivo de votos a favor dessa proposta. Agora a sessão está marcada para começar daqui a pouquinho às 9 horas da manhã, embora tenha uma sessão solene também marcada para acontecer, mas na sequência deve começar então a sessão já de votação. O presidente Rodrigo Maia anunciou ontem que ele deve dar espaço para três deputados, discurso de três deputados favoráveis e três deputados contrários à reforma, seguindo então a abertura da ordem do dia. E a previsão então é que o texto básico comece a ser votado no início da tarde de hoje. Hoje a gente vai conversar então sobre essas expectativas com dois deputados que estão aqui com a gente. De um lado o líder do PCdoB, deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e também o deputado general Peternelli, que é do PSL de São Paulo. Deputado Daniel, continua a obstrução hoje? Sem dúvida. Nós estamos fazendo uma obstrução política, uma obstrução com o objetivo de esclarecer ao eleitor, ao cidadão, ao trabalhador, o mérito desta proposta de reforma da Previdência. Nós estamos verificando a cada dia que todas as vezes que o conteúdo desta proposta é debatido, é apresentado ao público, as pessoas se debruçam sobre o mérito de cada um dos itens que ela contém, a possibilidade de mudança, de ajuste. A proposta que está sendo discutida agora no plenário, ela é completamente diferente da proposta que chegou aqui. Já se tirou o BPC, já se tirou a capitalização, a desconstitucionalização de diversos itens, já se fez grandes modificações para o trabalhador rural, as regras de transição, tudo isso passou por modificação. Ainda ontem, no debate, se fez um compromisso de alterar alguns aspectos que diz respeito à proteção da mulher. Portanto, a nossa obstrução é o seguinte, esse debate é denso, é muito importante para o Brasil, todos estamos acompanhando, poucos deputados debruçaram-se de forma minuciosa sobre o mérito da proposta. Na comissão especial, esse debate se fez durante mais de dois meses e lá foi possível fazer modificações importantes. Aqui no plenário, que é o principal, que é a grande arena, que é o grande espaço para o debate, muitos deputados sequer fizeram a leitura mais cuidadosa. Por que atropelar? Por que votar rapidamente? Mudança na Constituição prevê dois turnos. Por que prevê dois turnos? Exatamente para que entre um turno e o outro se faça uma reflexão e se abra espaço para modificações. Esse atropelamento que querem fazer não tem o menor sentido. Portanto, a oposição é contra esta proposta, porque ela não tem o conteúdo que eles anunciam que vai salvar a economia, que vai resolver todos os problemas, não é verdade isso. Ela continua sendo injusta, porque não acaba privilégios, acabou isentando de contribuição previdenciária os ruralistas que fazem exportação, R$ 84 bilhões, e essa proposta joga a conta nas costas do trabalhador, da pensionista, do órfão. Isso é injusto. Isso precisa ser mais debatido e, por isso, precisamos de mais tempo para que haja possibilidade da correção. Deputado General Péternelli, a gente já viu ontem uma demonstração de um número expressivo de votos. Quero saber do senhor. O senhor defende isso que o deputado Daniel está sugerindo, que não haja essa quebra de intertício, como a gente chama, que é esse prazo entre a primeira votação e a segunda votação, que a votação seja feita em um ritmo mais tranquilo. Qual a opinião do senhor sobre isso? Um bom dia a todos. A minha opinião, vejo que é importante esse debate. O próprio deputado Daniel, ontem, na reunião de líderes, realizou uma proposta de tal maneira que, em vez de perder tempo em obstrução, em atividades, que se pudesse discutir vários aspectos, como ele mesmo já comentou, da bancada feminina e de outros pontos importantes. Nós temos aí, além do texto básico a ser vocado, nós temos substitutivos que podem, emendas aglutinativas, temos emendas de bancada, temos votação de emendas individuais. Então, nós temos um caminho longo em termos de debate de ideias. Então, a proposta nos... Cada um desses assuntos, cada um desses destaques, nós temos aí 15, 9 da oposição e 6 de partidos que votaram no dia de ontem com o termo da discussão. Então, nós temos várias etapas a serem seguidas até a conclusão da reforma. Lógico que a reforma, se ela tivéssemos os recursos necessários, não seria efetivo estar mexendo em Previdência. Mas não há recurso necessário. O próprio relator, no discurso de ontem, salientou a necessidade dessa reforma. E ela se buscou abordar e aumentar as tarifas e a contribuição daqueles que recebem mais. Tanto ao ponto que chegam a dizer que quem ganha além de 39 mil quase é um confisco. Então, eu vejo, Carol, que nós estamos aí num debate positivo. A quebra de interstício é um dos recursos que se tem, da mesma forma que tem a obstrução. Vejo que esse tema já vem sendo debatido de longa data. Não é a primeira reforma que a Casa executa. Nós tivemos propostas anteriores, debates anteriores. E, como já foi dito, foi amplamente debatido na comissão especial. E todo deputado deve estar acompanhando o que se passa na comissão especial, deve estar acompanhando as alterações no texto que o relator está introduzindo, de tal forma que, quando essa matéria chega a plenário, o importante é complementar essas discussões. Ideias, como disse o deputado Daniel, vão surgir e muitas podem ser positivas e devem ser agregadas ao texto. Eu mesmo sou muito favorável a que os estados e municípios ficassem inseridos nessa reforma previdenciária. Isso pensando no nosso país. Vamos falar, então, desses destaques, dessas emendas, do que ainda pode mudar no texto. A gente já falou aqui das reivindicações da bancada feminina, das mudanças em condições especiais para as mulheres. O deputado começou a falar agora da questão dos estados e municípios, inclusão de estados e municípios. Tem um outro destaque que pensa em incluir só municípios. E eu quero falar também da questão dos policiais, que é aí uma cobrança, uma reivindicação que vem sendo recorrente. Eles continuam aqui dentro da Câmara conversando com os deputados. Disso, o que o senhor acha que pode ser incluído, modificado aí no texto ainda, deputado? Olha, nós vamos continuar lutando para melhorar esse texto, se é que o governo e os que defendem a reforma da Previdência, porque, na verdade, fica dizendo que o governo teve uma vitória, etc. Mas, na verdade, quem está conduzindo todo esse processo é a Câmara, é a liderança do Rodrigo Maia. O governo tem ajudado pouco, em alguns momentos até, tem atrapalhado, dado o perfil do presidente da República. Mas, vamos continuar assim, tentando ainda interferir nesse processo, tentando impedir que esta proposta tenha os votos necessários para a aprovação do texto base. E, sendo aprovado, nós vamos apresentar destaque. Eu, por exemplo, em nome da bancada do PCdoB, estou apresentando um destaque que procura proteger o pensionista. Não é possível que o pensionista receba menos do que o salário mínimo. Eu vi aqui, há pouco, um discurso do deputado dizendo não, não é verdade que a Constituição prevê a impossibilidade de receber-se menos do que um salário mínimo. Só que essa é uma mudança na Constituição. Se nós estamos mudando a Constituição, o pensionista pode, sim, receber menos do que o salário mínimo. Uma pessoa que ficou ófã, porque o seu pai, sua mãe faleceu, ele pode receber 500 reais, 600 reais. Então, nós vamos tentar mudar essas questões. Nós vamos tentar discutir também as regras de transição para evitar que se faça o cálculo da aposentadoria com base em 100% de toda a vida funcional. O que prevalece hoje são 80% das melhores remunerações. Aí alguém começa como aprendiz, depois ele vai progredindo na carreira, quando ele se aposenta, ele se aposenta com um salário muito mais baixo. Então, são incorreções muito graves que nós estamos verificando. Eu acho que é possível ainda fazer o debate sobre esse destaque. Agora, nós não temos muita ilusão sobre isso, coronel, porque para introduzir qualquer item novo na proposta, terá que ter 308 votos. Então, alterar esse texto básico é algo muito difícil. Só um grande consenso poderia levar a coisa assim. E, pelo que eu estou percebendo, há um certo consenso entre aqueles que defendem a reforma da Previdência em relação a pequenas modificações referente àquilo que as mulheres estão levantando, que é também muito justo, mas ainda insuficiente. Por isso que eu continuo defendendo a tese que o melhor caminho é ampliar, esticar um pouco mais esse debate. É verdade que a reforma da Previdência se discute sempre. Eu estou aqui há 17 anos, todos os anos se discute a reforma da Previdência, se discute a reforma tributária. O problema é que o conteúdo que está apresentado aí, ele é novo e é preciso que haja a possibilidade de conhecimento total e de possibilidade de mudança. Bem objetivamente, só para eu poder passar para o deputado general Paternelli, o senhor acha então que estados e municípios e policiais não mudam nada? Eu acho muito difícil mudar tanto a entrada de estados e municípios como a exclusão de policiais para ir para o projeto de lei que está vinculado às Forças Armadas, bem como outras garantias que a área de segurança está defendendo. Deputado general Paternelli, o senhor concorda? O senhor acha difícil ainda ter esse tipo de mudança agora, nesse momento? Eu vejo que a Câmara é o local dos debates, como disse o deputado. É sempre uma oportunidade de estar discutindo ideias. E as ideias boas, apresentadas, eu acredito que tem uma possibilidade de alterar. No caso dos policiais, que foi uma das perguntas que você realizou, eles já obtiveram praticamente todos os aspectos desejados. Só falta agora um aspecto na regra de transição. Quanto aos estados e municípios, é uma necessidade e precisa ser alterado. Tá legal. Deputado general Paternelli, deputado Daniel Almeida, obrigada então pela participação de vocês. A gente volta ao estúdio com a Vera.